Eu adoro ser confundida com a Rihanna. Eu adoro. É uma sensação muito legal. As pessoas olham e ficam... Rihanna é incrível, né? Quem não gostaria? Tom se offre poder ir na rua ver se alguém vai achar que eu sou a Rihanna. Tô super ansiosa. O que você vê quando olha no espelho? Eu vejo uma mulher forte, determinada, bonita e semelhante a uma pessoa. Meu nome é Priscila Beatrice, eu tenho 28 anos, sou digital influencer e também trabalho como sósia e dublê da cantora Rihanna. Esse visual leva na faixa de uma hora, mas com a ajuda da minha equipe. Sim, então com a ajuda da equipe demora um pouco mais. Sim, eu estudei muito a questão das maquiagens que ela usa. Olhando fotos, ângulos dela, eu vi os detalhes dela que mais se pareciam ao meu. Então eu sempre realço isso nas maquiagens. Então eu estou sempre acompanhando os looks dela, as makes dela, o cabelo, enfim, pra poder chegar ao mais próximo. Sempre estudando bastante. É justamente a minha make que a Rihanna mais usa. Não, não, não tem procedimento nenhum estético. Aqui é só make mesmo, produção que eu gosto de fazer, cabelos, enfim, mas procedimento estético não tem nenhum. Quem começou a comparação foi na época do ensino médio, na escola. Aí o pessoal da escola, meus amigos, começaram a falar que eu parecia muito a Rihanna. E eu comecei a conhecer mais o trabalho dela. E é justamente a minha make que a Rihanna mais usa. Esse chanelzinho eu gosto muito dele, porque dá pra poder brincar bastante, dá pra poder usar um look mais ousado. E é bem a cara da Rihanna, porque é bem estiloso, bem estilo moda, assim, bem influência. O truque é sempre usar a toquinha, apertar ela bem apertadinha, pra poder deixá-la o mais natural possível. No meu caso aqui, eu vou colocar uma boina também. Vejo muito. Esse look aqui mesmo tá muito parecido. Aí faz um rostinho assim, que eu falei, oh my god, eu estou muito Rihanna. Ah, amei. Esse ano, em março, que eu comecei a usar o TikTok. Foi quando eu comecei a fazer vídeos, as pessoas acharam muito semelhante com a Rihanna. E simplesmente foi explodindo. E mais à noite, uma página muito famosa do Instagram, ela repostou esse vídeo. Poucos minutos após, a Rihanna viu e comentou, cadê o alvo irmão? Hashtag R9. E foi um sonho, um dos sonhos que se realizou, foi notado por ela, né? Ela ter me visto. Então foi uma coisa muito incrível pra mim. Foi uma sensação muito incrível. Sim, eu adoro ser confundida com a Rihanna. Eu adoro. É uma sensação muito legal. As pessoas olham e ficam, ah, Rihanna! E minha... Rihanna é incrível, né? Quem não gostaria? Sou muito atacada pelos haters da Rihanna. Então essa é uma desvantagem de parecer. Ah, Rihanna, Rihanna feia, horrorosa, você também é. Ou então, você, quem é você pra poder se achar parecida com a Rihanna. Enfim, são vários insultos mesmo. Alguns pesados que eles mandam, mas eu relevo aquilo ali. E pego somente os comentários positivos e que vai me construir positivamente também. Estamos no caminho do salão, pra poder fazer as unhas. As unhas é uma das maiores características da Rihanna também. Ela tá sempre inovando. E também a unha, ela dá... Ela é uma peça chave para o seu estilo também. Como é que eu ia ficar com um estilo bem produzido com as unhas? Quem fazer isso? Nossa, quando a gente tá na rua... Na verdade, é engraçado, porque quando a gente tá na rua, a gente fica olhando pra ela, né? E assim, é estranho, porque muitas vezes eu tô com um celular, alguém esbarra em mim porque tá olhando pra ela. Ela tá tendo um lápis, assim, tipo, eu tô enxergando a Rihanna mesmo, eu tô louco. O que que ela tá fazendo aqui nesse bairro, andando de chinelo? Adoro quem sou, adoro a câmera, adoro o espelho. E tô ansiosa que pode ir na rua ver se alguém vai achar que eu sou a Rihanna. Tô super ansiosa, super. Nossa, parece a Rihanna. Ah, Rihanna! Então, eu acredito que o céu é o limite. Então, o futuro desse visual é investir mesmo. E bastante looks, botas, casacos, laces, acessórios... Enfim, tudo que deixa bem próximo mesmo a Rihanna. Que quando eu saio do carbo, você fala... Oh my god, é Rihanna! Primeiramente, o conselho que eu dou é... Você pode sim se inspirar em algum famoso, igual eu me inspiro muito em Rihanna. Mas que você não perca a sua essência, não perca a sua humildade. E é um dos meus maiores sonhos conhecer a Rihanna. Poder dar pelo menos um abraço na Rihanna e dizer que ela é incrível. Eu sou a Rihanna! Um abraço na Rihanna! E aí